E aí galera do Oslo da Fita TV, bom dia, nós estamos aqui no Power Break Brasil 2011, décima edição, com o nosso querido Rufus da Mota, de Minas Gerais, é isso mesmo? De Minas Gerais. De que cidade você é? Pouso Alegre. Maravilha, cara, você é patrocinado pela Scott e o Monte, vai falando aí o resto. Scott, Rufus Bike, que é a minha loja. É, o cara é lojista, ganha dinheiro. É, Continental, Crank Brother, Northpec, Red Balance e... Nossa, tem um monte, cara, tem tanto patrocínio que esquece um pouco. Ah, tem que correr atrás. Rufus, hoje está um dia bacana, falaram que ia chover e tal, tem 38 quilômetros de piaba para nós encarar aqui. Qual é a sua expectativa? Porque parece que você está sendo dado como favorito, meu. Não, não. Como não? Não, se eu... Eu vim na verdade para prestigiar e para competir, claro, mas se eu vencer na minha categoria, já está... Já está muito satisfeito. Aham, bom, e o que você acha de você estar montado numa Bike Scott, meu camarada? Conta aí essa fera, essa scale RC aí. É uma máquina mesmo? Essa bicicleta é... é inexplicável essa bicicleta. É... não é porque eu tenho o apoio deles não, mas a bicicleta é uma verdadeira máquina mesmo. O negócio é feito para te levar para frente. Agora é o seguinte, ó. Eu estive reparando que o pessoal da categoria Master que vai para o Mundo de Vila agora, todo mundo está de full, inclusive eu. Por que você não usa full, cara? Então, eu na verdade, eu até pensei já esse ano, mas aí deu certo de pegar essa bicicleta, mas o ano que vem eu quero ver se eu for de full. É, você vai ver, rapaz, parece tiozão, parece aqueles vandalzão, cara, você vai adorar. É, mas é muito bom. Bom, então vamos combinar o seguinte, na corrida de hoje você abre a chegada e eu fecho, pode ser? Pode ser, combinado. Beleza, beleza, quando eu chegar você já manda premiar, tá certo? Combinado. Esse é o Rufus da Mota, lá de... Pouso Alegre. Pouso Alegre. Falou, garotinha. É nós da Fita TV. E aí E aí E aí E aí E aí E aí